Faça seu marketing. Você quer crescer na sua carreira? Você quer ter visibilidade? Faça seu marketing. Não tem outro jeito. Ô, Gi, mas tá bom. Então, por onde que eu começo pra ter visibilidade? Primeiro, primeiro de tudo, você tem que mostrar quem você é. Quem você é de verdade? Lembra que eu acabei de perguntar quais são suas forças? Quem você é de verdade? Quais são suas forças? O que você ama fazer? O que você ama contribuir? Eu, inclusive, amo ganhar like. Vamos deixar like aqui nesse vídeo de hoje. Porque eu tô muito pidoncha, porque eu vou fazer aniversário. Eu tô muito pidonchinha, né? Aproveite as oportunidades que você tem. É uma reunião corporativa? Se coloque. É uma reunião só do seu time? Peça um momento pra contribuir com eles, com um livro que você leu, com um treinamento, com uma live que você assistiu e você teve vários aprendizados e você leva aquilo dentro da empresa. Então, aproveite as oportunidades. Você é uma pessoa que faz acontecer? Você é uma pessoa criativa? Você é uma pessoa ousada? Pega esse conhecimento, pega essas forças que você tem e contribua onde você está. Ah, mas de onde eu tô? Eu não tenho oportunidade. Inventa oportunidade. Peça oportunidade. Não fique esperando vir até você. É reunião? É apresentação de projeto? É um trabalho voluntário? Eu lembro de uma aluna minha? Não sei se eu posso falar o nome dela, não vou falar, mas ela trabalha numa multinacional. Hoje até ela trocou de empresa, mas na época ela trabalhava numa multinacional. Hoje também é multinacional. Enfim. E ela queria se destacar. Ela queria fazer parte do grupo de talentos da empresa. Então, o que ela fez? Ela era muito boa em inglês. Ela começou a dar aula de inglês voluntário dentro da empresa. Ela fez o projeto. O projeto foi aprovado. E os próprios funcionários tinham aula com ela. Então, assim, não fique esperando as coisas virem prontas até você. Pensa quais são suas forças, quem é você de verdade, o que você gosta de fazer. Vai lá e cria oportunidade. Outra coisa, você desenvolveu um projeto, fala do projeto na reunião. Não fique esperando alguém, mas ninguém perguntou. Não espere as pessoas te perguntarem. Fale. Porque senão, aquela pessoa que faz menos que você, vai vender o peixe dela e você vai ficar pra trás. Outra coisa, eu vou fazer o game hoje. E aí E aí E aí E aí E aí